Tenho algo pra dizer, eu não sei o que tamo acontecer Já me chamam de maluco, porque eu não tenho emprego E quando chego em casa, tudo só se complica Porque não tinha rojo e nem farinha pra comer Tabo no meu dilema, tá lá e não de fônia Sabo no meu cadena, cobre para degolê Tabo no meu dilema, tá lá e não de fônia Sabo no meu cadena, cobre para degolê Dino Parua Dino Parua Dino Parua No começo na uera assim Eu me sinto muito estranho Me fizeram de macumba Dinheiro não consigo guardar Socorro, socorro Dino Parua Socorro Socorro, socorro Tala e não de fônia Socorro, socorro Dino Parua Dino Parua Socorro, socorro Tala e não de fônia Idino Parua Sabo no meu dilema, tá lá e não de fônia Gabo no meu dilema, tá lá e não de fônia Sabo no meu cadena, cobre para degolê E é Rick Music, Son of Dutch